O bolo de cenoura que já sai recheado do forno. Vamos fazer? Primeiramente vamos fazer o recheio. Você vai precisar de uma caixinha de leite condensado, um copo americano de chocolate em pó, três colheres de sopa de amido de milho, duas colheres de leite em pó, é bom dar uma mexidinha para não ficar com bolotinhas. Coloca os ingredientes tudo fora do fogo, viu? Agora a gente coloca um meio litro de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, e leve ao fogo alto, mexendo sem parar até o creme começar a engrossar. Se tiver nessa consistência, cozinhe por mais dois minutos e depois liga o fogo. Agora você vai colocar esse recheio em algum refratário para poder esfriar. Então para não criar casquinha em cima, é colocar um papel filme ou um plástico em cima. Deixa o recheio esfriar e vamos para o bolo. Você vai precisar de três cenouras médias cortadas, colocar no liquidificador três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar, pitada de sal, coloque a cenoura que a gente acabou de cortar. Deixe batendo pelo menos dois minutos. Em um bowl, coloque duas xícaras de farinha de trigo. Acrescente o líquido junto com a farinha, para a gente começar a mexer e virar uma massa. Vai mexer até ficar uma consistência bem homogênea. Vai acrescentar uma colher de sopa de fermento químico e mexer mais um pouquinho. Se você está assistindo até aqui, me diga nos comentários se você gosta de bolo de cenoura com bastante chocolate. A forma untada ou com papel manteiga no fundo, você coloca metade da massa e espalha. E depois você coloca a metade daquele recheio que a gente tinha deixado para esfriar. Espalhe o recheio, mas deixe um pouquinho de massa aparecendo para o recheio não vazar. E depois você coloque o restante da massa que tinha sobrado. Ah, e a outra metade do recheio nós vamos usar como cobertura. Avisando, espalhe a massa para ficar tudo bem uniforme. É o forno pré-aquecido em 200 graus, por aproximadamente 40 minutos ou até o garfo sair limpo. Bolo já assado, você vai colocar o restante do recheio em cima do bolo e espalhar. Pode colocar em cima confetes, chocolate ralado, tudo isso vai ser bem-vindo e vai ficar muito bonito. E esse é o resultado do nosso bolo. Espero que tenham gostado. Gostou? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com toda a família. Bom apetite e tchau! Tchau!